Já me sentiu pior muitas vezes antes de dormir Já me sentiu melhor quando acordei Se tava certo ou errado eu nem percebi Só era eu mesmo sempre na hora de agir Raciocínio lógico, entro no psicológico Sem plágio nem vantagem, num mudão tipo zoológico Vai, vive na jaula que a gente vive Na selva de pedra, prende na sala de aula O que não te salva, o mapa bate palma Maioria é uma merda, o mapa pede calma É isso que te quebra, por onde a gente anda Por quanto a gente vive, por que que a gente ama Será que a gente é livre, tudo é moderno demais Com ideias tão ultrapassadas demais Com filas demais, com buscas de paz Pra mim é só a busca da paz E aí, me dá o meu copo, hoje tá foda pra dormir Pega a estratégia, acima da média Cuida do espaço, porque pra cair é tiro e queda Sem desistir, sei que tem vários pra distrair Otário pra falar mal, rasteira pra ver cair A vida cobra, é como um karma Por isso eu faço com a alma É vocação, não profissão É estresse que acalma Sem perder o foco Sigo na rota, não forço na meta Um passo por vez, pra tarefa ser completa Concreta, certeira e certa Palavra reta Seguindo de mente aberta Sem disparar, nem esperar Energia negativa sempre tem Só saber ignorar, fazer o seu Sem atrasar ao lado de ninguém O tempo corre, vem Esquece no caminho quem Esquece dele também Junto com ele anda Junto com ele corre Junto com ele aprende Ou junto com ele morre Nós somos três, num só ideal Não existe rival Tenho objetivo e só Vou descansar no final Parece fácil, pois quase todo mundo Faz tudo igual Pondo a mão no bagulho Vai ter diferencial Pra ter o planeta na palma Inventando meu céu É a paisagem que acalma Feita com tinta e pincel Inspira até sonho Com banho no papel Tem que lembrar Prefiro esquecer Que o mundo é cruel Enquanto cê dormia A gente agia Com som que contagia Vale o talento e não a tecnologia Não fugia Da minha vista A futura conquista Eu trampo pelo que eu amo Jamais sou pessimista Vai lá, avisa Que tá na pista Então não cisca Se você brinca No teu serviço Ele não vinga Então arrisca Se não perdeu Porque o espaço tá lá É você que determina Se ele é seu Cada segundo no terceiro mundo É valioso